O movimento intenso e a alta velocidade de carros e caminhões nesse trecho da avenida José Bianucci tem preocupado comerciantes e moradores. Pelo fato da via ser uma descida e a falta de sinalização, os motoristas não respeitam. Além da dificuldade de visualizar o trânsito no sentido de quem sai dos bairros da região e vai para o centro. Comerciantes aqui da região presenciaram vários acidentes, por isso procuraram pelo Demutran para solicitar a implantação de um redutor bem nesse trecho onde os veículos passam em alta velocidade. Faz quatro meses que a gente está aqui aberto com a padaria e nesse período eu pude perceber que é uma avenida muito movimentada, um fluxo de carro, tanto de caminhão quanto moto, é o dia todo. E inclusive, a partir do momento que eu abri a padaria, eu até liguei ao Demutran solicitando uma faixa de elevação em frente à padaria, onde até os meus clientes mesmo solicitaram uma faixa para estar transitando de um lado para o outro. E também já foi pedido, nesse período, através dos moradores do bairro mesmo, um abaixo-assinado solicitando uma rotatória. Essa semana aconteceu um acidente aqui embaixo e tem acontecido vários outros acidentes. Faz um ano que eu trabalho aqui, hoje eu já presenciei algumas vezes. Então, a situação é meio perigosa por conta da movimentação e falta de sinalização. Talvez se colocasse uma rotatória, mais sinalização, o pessoal talvez se organizava um pouco melhor e evitava esse tipo de acidente. Segundo o secretário de Defesa Social, já há um planejamento para promover melhorias em toda a extensão da via. A ideia é implantar duas rotatórias em pontos estratégicos e refazer toda a sinalização horizontal. Aquele trecho é um trecho um tanto confuso, porque agora teve, nesse entroncamento, teve a adição de mais um bairro novo naquele pedaço. Então, são muitos carros vindo em muitas direções. A gente já está fazendo o estudo, já para a implantação de uma rotatória naquele local e também de outra rotatória mais à frente, ali próximo à Avenida Pau Brasil. Que a gente crê que, com essas duas rotatórias, vai ter o melhor direcionamento do trânsito, vai ter a melhor orientação aos motoristas. A gente vai fazer também toda a sinalização horizontal para que melhore o trânsito naquele local. O prazo para as medidas seria o mais rápido possível. Nós estamos com o engenheiro de mobilidade dentro da secretaria. Ele já está no local, hoje ele já está no local. Ele vai pegar toda a parte, o levantamento topográfico da área para fazer esse trevo. E depois a gente vai depender, a Secretaria de Obras, do tempo, que a gente vai entrar logo, a gente entra no período de chuvas. Então, eu não posso determinar um prazo certo, mas a gente já está fazendo isso o mais rápido possível.